Saudações, galera de casa, beleza? Com vocês? Hoje a gente vai falar de limpeza de pele. Eu fui limpar minha pele. Eu tinha um escravo no nariz, tá ligado? Então, eu vou ser sincero, eu sempre tive meio que um preconceito com isso. Ah, cara, é que é o seguinte, velho, eu pensava que era meio de mulher, né? Aí eu tava passando pelo shopping, aí eu vi lá, limpeza de pele. Aí eu tinha tipo um escravinho no nariz que eu tô ligado que eu tinha. Desculpa. Eu nunca tive muito problema com cravo, assim, nem espinha no rosto. A minha puberdade não foi tão doideira, assim, em relação à espinha. Tanto é que eu agradeço a Deus que eu tenho a minha pele boa até hoje, tá vendo? Porque tem umas peles que parece que pipocou. Umas peles que parece que caiu uma bomba nuclear. Tem gente que parece umas crateras, né? Uns buracos, assim. Até pra mandar a sonda da NASA naquelas crateras lá, que é capaz de achar água. E tem lugar no nariz, meu, que não dá pra você tirar em casa o cravo, né? Que você aperta, aperta e não sai. E você ferra tudo no nariz. O cravo com o nariz parecendo um nariz de palhaço, meu. Vermelho, tudo vermelho aqui. O meu nariz não é pequeno, né? E tem uns cantinhos do nariz aqui, meu. Como que você vai tirar o cravo, velho? Tipo, ó, eu já não tenho um. Então, aí, tudo isso contribuiu para eu ir lá. E a vergonha de entrar lá naquele lugar. Eu entrei lá, tipo, assim, ó. Pra ver se não tinha nenhum conhecido, né? Vendo eu entrar naquele lugar. Olá, Giovanni lá. Fazer limpeza de pele. Com certeza deve estar depilando até o boga agora, né? Que vergonha da porra. Aí, primeiramente, eu fui lá e eu agendei um horário. Porque não é na hora. E nunca fez limpeza de pele? Não é na hora. Não é na hora. Não adianta você ir lá. Você vai lá no botefice, enxacar. Olha aí pra meu nariz. Vou lá nessa porra agora. E vai lá. Ou seja, bêbado nos dois dias. Vai bêbado. Aí você consegue fazer o esquema, tá bom? Eu agendei e fui no dia seguinte. Porque tinha vaga. Oi, boa tarde. Eu agendei a limpeza de pele. O senhor agendou? Tá agendado? Tá, tá agendado. Aí, mano, vou contar como que foi. Você que nunca passou por isso, presta atenção. Que eu vou contar como que foi. O processo dura aproximadamente uma hora. Tipo, deve ter peles mais sujas que a minha. Tipo, uma pele mais carregada com espinha, cravo, brotoeja, erupções. Tem uns negócios doideiros que eu vejo na internet. O cara vai espremendo aqui assim. Você já viu na internet? Quando eu vejo esse negócio na internet, velho, no Facebook, assim, no WhatsApp, mano, eu não vejo. Tem umas nojeiras que o pessoal manda, mano. Meu, tem uma espinha num vídeo do tamanho de um sonho, mano. Aqui, assim, no rosto. O cara vai espremendo, velho. Vai saindo aquele... Ah, pelo amor de Deus, velho. Tem gente que vê até o final. Tem gente que assiste lá até o final. Fica assim, ó. Espreme. Espreme. O senhor queira se deitar na maca? Mano, tem maca. Eu achei que ia ficar numa cadeira. Aí eu pensei, fodeu. Vou ficar na maca. Aí eu deitei na maca. Fiquei com os braços assim, né? Aí fiquei olhando pro teto assim, né? Aí a moça perguntou, você já fez alguma vez limpeza de pele? Aí eu falei que não. Aí ela falou assim, é de boa, de boa, tranquilo. Agora eu não sei os produtos. Porém, vou falar o que aconteceu comigo. O que que eu senti, tá? Então a moça pegou, tipo, um algodão ou uma gase. É gase ou a gase que fala? E começou a passar no meu rosto com um produto molhadinho e gelado. Limpando, limpando, limpou, 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 limpou. Eu acho que tava limpando, né? Tipo óleo. Eu vou passar um produto no seu rosto pra meio que abrir os poros. E você vai ficar com uma máscara. Na verdade eu vou colocar umas ataduras no seu rosto. Você vai parecer uma múmia. Mano, eu já tô lá. Me cagando todo. Acheando que ia foder tudo no meu rosto. Vai falar que vai parecer uma múmia, velho. Passou, tipo, uma pomada assim no rosto, né? E eu fui de barba. Fui de propósito. Porque eu não queria que ninguém mexesse aqui. Aí depois que ela passou a pomada assim, ela começou a colocar as a gases. É gases ou a gases que fala? Começou a colocar os negócios da múmia, né? Colocou aqui na boca, aqui assim pro lado, aqui em cima, no nariz. Aqui e aqui. Aí eu fiquei, tipo, com umas gases assim, deitado assim, polião pra cima. Aí ela colocou uma máscara que aquecia. E ela falou assim, agora o senhor vai ficar 15 minutos com essa máscara aquecendo no seu rosto. Mano, 15 minutos, velho. Aí colocou a máscara. Só fiquei com os olhos aqui fora, assim. Eu não vi a máscara. Até hoje eu queria saber como que é essa máscara do outro lado. Às vezes, velho, tem um desenho de um bozo, né? Uma boca de palhaço. E eu não sei. Eu não vi a máscara. Eu só senti ela no rosto. Aí o que ela fez? Ela colocou a máscara e ela desligou a luz. Deixou só com uma luzinha, assim, e saiu da sala. Eu fiquei 15 minutos, assim, com a máscara, assim. Aí eu imaginava, essa máscara deve ser, tipo, do Jason, velho. Tipo, tem um zóio e tem um buraquinho do nariz, assim, pra respirar. E da boca, assim. Um pouquinho, assim, né? Mano, uma máscara. Aí, meu, começou a esquentar a máscara. Aí pensei, se fodeu, velho. Vai me queimar tudo aqui. Vou começar a suar. E começou a esquentar, 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 esquentar. Um calor da porra. E eu lá, deitado, lá. E não passava a hora. Eu ficava com o relógio toda vez, assim, ó. Levantar o relógio. Levantar o relógio. E levantar de dois em dois minutos. Se eu levantei o relógio de dois em dois minutos, eu levantei pra ver o relógio 30 vezes. Aí passou os 15 minutos, a moça veio. Aí ela ligou a luz e falou assim. Tudo bem, Giovanni? Como que ia falar com a máscara, né? Eu falei assim, cara. Aí ela desligou a máscara, tirou as ataduras, tudo. Passou de novo. A gases ou gases, né? Molhadinho de novo. Represcou. Tava limpinho. Agora, outra coisa que eu tô na dúvida, mano. Eu não sei se ela usou um aparelho, uma ferramenta ou a unha. Porque ela começou a apertar assim. Ela começou a varrer assim, sabe? Dos dois lados. Depois vem pra cá, depois vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Começou a fazer aqui, assim. Quando pegou as pontas do nariz aqui, dor do caramba, mano. Tipo, o meu pé assim, sabe? Imagina que isso aqui é o meu pé. Assim, né? Meu pé tá lá. Eu tava, tipo, assim, olhando pra cima, assim. Mas eu senti o meu pé fazendo assim, de dor, sabe? Quando você tá com muita dor, você mexe os dedos no pé, geralmente. Eu, mano, dor do caramba. E eu segurando assim a maca, assim, ó. A dor que apertava o nariz, assim. Eu acho, mano, vixe, dói. Dói. E quando eu pegava aqui do ladinho, aqui, assim, ó. E apertava assim, do lado, assim. Sai e passava o negócio. Só sei o seguinte. Ela passou aqui no nariz inteiro. Depois passou aqui no rosto. Passou aqui embaixo. E passou aqui do lado. E eu pensei assim. Mas eu nunca tive espinha aqui do lado, meu. Aqui do lado. Ela tá apertando aí. Será que eu tenho espinha aí? Eu não sabia. Só sei. Quando ela terminou. Aí ela falou assim. Giovanni, agora é o seguinte. Já tá limpo. Eu vou passar o produto. Você vai ficar 10 minutos. Aí eu pensei assim. Fudeu. De novo a porra da máscara. Porém, Giovanni, esse produto aqui é só pra refrescar a sua pele. Pra você não ficar muito vermelho. Ela passou o produto assim. No meu rosto. Aí ficou 10 minutos de novo. Aí ela desligou a luz e saiu. Aí eu fiquei lá de novo. 10 minutos. Olhando de 2 em 2 minutos o relógio. Aí depois ela voltou. Passou de novo. A gás molhadinha. Limpou tudo. E falou assim. Tá pronto. Levantei. Aí fui lá ver o espelho, né? A melhor coisa que você faz é ver o espelho. Velho. Parecia que eu tinha tomado uma surra, mano. Tipo, tapa na cara assim, sabe? Meu nariz assim. Tá um vermelhão da porra, mano. Aí eu pensei. Meu, eu tô no shopping, velho. Como que eu vou sair assim? Meu cara, tudo vermelho. E vão achar que eu tô, tipo, insolação. Doente. Ó, o cara é doente. Ele tá andando tudo vermelho na rua. Tipo, naquele negócio de você pensar. Eu pensei assim. Vou conversar um pouco com a mina aqui dentro da sala. Aí dá um tempo. Aí eu saio menos, né? Ah, beleza. Então, valeu. Já limpou bastante, né? Eu tenho uma bolinha aqui. Eu acho que é um cravo que se fechou e formou uma pinta. Não, não. Isso é uma pinta mesmo. Tipo, comecei a fazer umas perguntas idiotas pra ela. Eu perguntei assim pra ela. E geralmente homem vem aqui fazer limpeza de pele e tal. Nossa, que legal que o senhor fez essa pergunta. Todos os dias vem homem aqui. Todos os dias. E é normal hoje, né? Os homens virem fazer isso aí. Porque os homens são mais vaidosos hoje em dia. E de quanto em quanto tempo os homens vêm fazer limpeza de pele? Eu achando que, tipo assim... Primeira vez que eu fui na vida. Primeira vez. Pensava assim... Vou vir daqui um ano, dois anos lá. Limpar de novo. Porque esperei 33 anos pra fazer a limpeza de pele. Dá pra esperar uns dois aninhos, né? Não, os homens vêm aqui de 20 a 30 dias. 20 a 30 dias, vem? Todo mês vem aqui fazer limpeza de pele? Vem. Mano, aí o cara é ser vaidoso pra cacete, né? Pelo amor de Deus. Ou o cara, ele vive em função de espinha. Tipo, ele faz tipo um cultivo de espinhas e cravos no nariz dele. Tipo assim... Aí cada mês tem que fazer a colheita. Só pode ser. Mano, o cara vai todo mês fazer limpeza de pele, meu. E conversei com a moça lá uns 10 minutos, tentando enrolar ela. Aí eu saí... Lá do hospital... Não, lá do hospital. É do shopping, caraca. Aí eu saí do shopping e fui direto pro banheiro, né? Aí quando eu cheguei no banheiro, eu já tava menos vermelho. Aí eu percebi que limpou menos o meu nariz. Eu não sei se dá pra ver, mas tá limpo o meu nariz ainda. Então vamos fazer igual os desenhos do He-Man. A moral da história. Isso é uma coisa legal. Eu recomendo pra você que nunca fez a limpeza de pele, faça. E esse igual de preconceito é bobeira, bobagem, é coisa minha. Eu que sou meio chucro mesmo, sabe? E é normal hoje, né, galera? A gente tem que se cuidar mesmo. É saúde também. Porém, mas você que é homem, que já fez a limpeza de pele, já limpou o nariz e tal. E quiser fazer um upgrade e fazer a depilação do boga. Pode ir na frente. Eu tô a pampa com o meu boga. Bom, galera. O vídeo de hoje é só isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, galera, deixa o joinha aí pra eu sentir, pra eu saber que vocês gostaram. E você que é novo do canal, seja bem-vindo. Se inscreve no canal aí pra acompanhar os próximos vídeos. Você que é o nosso inscrito já recorrente, valeu por ter assistido. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se você tem algum amigo, alguma amiga que tá com medo de fazer limpeza de pele, compartilha esse vídeo aí pra pessoa saber como funciona a parada. Galera, é isso aí. Um abraço e um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.